E os leilões nas cadeias de base estão pegando fogo. O próximo leilão de slots na Polkadot está esquentando com a PIC e a Envy Arc de olho no início de 28 de abril. Já na Kusama, a Alpha Network garantiu o último slot pela bagatela de 101 KSM. Outra notícia foi que a Dot Insight divulgou seu relatório do primeiro trimestre da Polkadot, com cortes profundos no staking via piscinas de nominação, gastos do Tesouro, comparecimento de eleitores, transferências de DeFi e XCM, dentre outros. Lembrando que o John fez um vídeo exclusivo falando sobre o primeiro trimestre que eu vou deixar aqui no card. A Composable lançou a versão beta de uma ponte Polkadot e Kusama usando IBC, com planos de estender isso ao ecossistema da Cosmos. A rede Manta está decolando com o seu ZKBABS, uma parceria com a Binance garantindo mais de 30 mil contas verificáveis. Já a Bifrost lançou um guia sobre os usos de caso para derivativos de staking líquido do Vtoken. E a Equilibrium fez uma parceria com a Tarisman e a Parity para destacar os benefícios do DeFi na Polkadot em uma conferência online chamada Polkadefiance. Tivemos também a consenso dos eventos acontecendo em Austin, no Texas. Música Música E o Round 2 do programa Incubador da Astar com a Sony. O lançamento do beta fechado da Fat Contract da Fala aconteceu dia 22, abrindo portas para a descentralização da computação na nuvem. E o Move to Earn está chegando nativamente na Astar pelo Rio 3. Por fim, a Origin Trail sentou com a lenda do Twitter Greg Kidd para discutir como ativos de conhecimento podem ser usados nas redes sociais. Então é isso aí pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve, comenta, compartilha e até mais!